E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como você tá ganhando item da capa, link do mapa está na descrição Mas antes galera, já deixa aquele like que é muito importante e se inscreva no canal, tá bom aí? Porque sempre tem item gratuito, eu faço vídeo de ensinar como você tá ganhando Se você for inscrito, você sempre vai tá recebendo os novos vídeos aí, tá bom? E verifica o canal aí galera, porque tem mais itens gratuitos nesse mapa e eu vou tá ensinando como você tá ganhando Tá bom? Então verifica o canal aí pra você assistir os outros vídeos, pra ganhar os outros itens desse mapa aqui, tá bom? Então galera, aqui pra você ganhar esse item, bem simples pessoal, só fazer o tutorial O tutorial né galera, como vocês podem ver ó, tá mandando você ir pra lá Você vai né galera, é só você seguir esse GPS né galera, ó Onde você for galera, tá vendo ó, ele vai marcando pra você ir E aí galera, quando você terminar esse tutorial, você vai estar ganhando né galera, o item Bem simples tá galera aí, está ganhando esse item, porque o tutorial aqui é bem facinho ó Aí você clica aqui pra desbloquear, né galera, vem aqui, toca um desses daqui E depois vocês continuam galera ó, tá vendo? O tutorial galera, é bem simples, porque é um tutorial né galera O tutorial ó, você vem aqui, se for necessário você clica tá Mas é só, tá marcando pra você né galera, o que você pode fazer ali né Enquanto você jogar mais o jogo, pra desbloquear E aí galera, você continua, simples ó Continua tá galera, até vir aqui novamente Você vai voltar aqui pro início tá pessoal E na hora que você vir aqui pessoal, no tutorial Você vai terminar o tutorial aqui ó Como vocês podem ver, eu vou vir aqui E aí né galera, vai estar ganhando uma conquista Aí você já pode estar clicando aqui no xzinho tá galera ó Tá vendo? Já ganhou outra conquista Aí tá ali galera, como vocês podem ver ó Aí você terminou o tutorial fazendo isso E você tá ganhando aqui né galera Marcou ali ó, que você ganhou O primeiro item, como vocês podem ver Tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês ó O item ó, tá aqui ó Esse aqui é o item que vocês vão tá ganhando ó Atualizei, agora o item é meu Tá bom? Então galera, esse foi o vídeo, ficando por aqui Verifica o canal aí galera, pra você Que tá ganhando os próximos itens desse mapa Tá bom? Então esse aí galera, ficando por aqui né Se eu tô no próximo vídeo